A procura pelo CNAE começou de uma necessidade que nós entendíamos que tínhamos em relação ao mercado. Precisávamos dotar a empresa de processos mais eficientes e aumentar o nosso nível de produção, o nosso nível de produtividade. Nós tínhamos, dentro do nosso processo produtivo, que a gente considerava um processo de maior dificuldade e que nós não conseguíamos atender a fábrica da maneira como precisávamos, era a área de usinagem. No segundo semestre de 2015 a gente fez essa parte de capacitação. Depois, em 2016, nós começamos a fazer um trabalho específico dentro da área de usinagem, abordando todos os aspectos da filosofia Lean, que envolveu manutenção produtiva, levantamento dos indicadores, produtividade, implementação do AEE. E depois, em cima disso, identificando o que era a nossa parte da operação mais restritiva. Então, se montavam planos de ações em cima dessas restrições para nós sermos mais efetivos lá na linha de montagem. E depois nós passamos a implementar essas ferramentas também em outras áreas da empresa, na área de solda, na área de corte, na área de dobra. Tudo isso com o intuito de ter o melhor abastecimento da linha de montagem. Quando a gente começou a fazer as primeiras avaliações e medir a nossa produtividade, nós tínhamos uma capacidade instalada em torno de 115 a 120 equipamentos. Isso depende também um pouco do mix de produtos que você tem para produzir. Mas vamos falar em números de 115 a 120 equipamentos. Hoje, a gente consegue trabalhar em torno de 150 equipamentos, em uma condição máxima, vamos ver assim. Então, a gente teve um ganho bem significativo de produtividade aí. Fizemos um trabalho junto com o Senai. Fizemos um mapeamento do que poderia... Onde a gente poderia ter as maiores perdas de energia. E a gente começou esse trabalho pela área de compressores, a parte de ar comprimido. Nós começamos o trabalho, nós tínhamos em torno de 60% de perda de ar comprimido. E fomos desenvolvendo ações em toda a rede da empresa, até chegarmos a níveis de 10%. E eu considero que na Japaniza a gente teve um resultado muito satisfatório com relação a isso. Porque essas práticas, elas viraram rotinas dentro da empresa. Elas modificaram a rotina da empresa. E isso foi o que nos possibilitou a ter ganhos de produtividade, ter uma maior eficiência na parte energética, redução de custos internos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí